Bom dia, eu sou professor da Prefeitura de Cabo Frio, meu nome é Gilmar. Estou aqui para mandar para a Rede Globo mais um vídeo de qual o Brasil que nós queremos. Com certeza o Brasil que nós queremos não é igual ao da Prefeitura de Cabo Frio, que está sem pagar o nosso salário, sem pagar o nosso salário atrasado. Estamos com 13º atrasado desde 2015, 2015, 2017. Estamos com o direito negado de triênio, de mudança de nível, de enquadramento por formação. Temos professores adoecidos pela greve, alunos sem aula há mais de dois anos. Ano passado tivemos sete meses de greve e agora já estamos com pelo menos dois meses de greve. E o prefeito deu um aumento de 100% no orçamento da Concercafa, empresa de lixo. Enquanto na educação ele tirou 57 milhões. Esse é o Brasil que eu não quero, que eu não quero para a minha filha. Esse é o Brasil que não queremos. Um prefeito que valoriza mais o lixo do que a educação.